Gente, olha só que carinho Calvo de panificação Mandou pra vózita o bolo dela Olha pra isso, gente Deixa eu abrir Olha pra isso, gente Deixa eu provar Hum É muito bom esse recheio Gente, eu vou sair da dieta hoje, tá? Infelizmente Eu vou sair, gente Alves, panificação Obrigado, viu? Ô, Liliane, vem cá Tu vai com essa roupa, hein? Eu vou na frente, você vai depois, viu? É, sim É, não tá Você tá o quê? Não Olha, como é que é, Liliane? O quê? Ser feia Ai Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mandar um nudes outra vez Se não recairei Vai, vamos, viada Bateu os parabéns logo Viada, eu tô me ajeitando, viada Vamos, viada Parabéns Olha aqui Senta aqui Gente, vamos bater o parabéns da viada Eita Da vozita Vai, para o poder, sério Não é Vamos É, vamos de novo, vai Parabéns Parabéns Pra viada Peraí É vi Viada Viada Viada, olha a voz da viada Peraí, peraí Não valeu não, minha gente Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não pode, que nós vamos ver É, ela que tá lhe chamando de viada Foder Foda a minha família Neto Desneto E vem o tatara Neto No missão de quem? Muito bem Muito bem Vamos comer agora Isso aqui é bolo Foi a poder que estragou Tudo, ele chamou de viada Não, parabéns Foi, não, mãe Foi, foi, mãe Foi Só foi você Tá sujando Tá sujando Ô, mãe Ô, mãe Quando o mundo chama Ela só vem Escolhando pra eu, né Mas quem começou A gente chamou de viada É, mãe No seu parabéns Ô, mãe Olha aí o preto Que você quer, tia Tudo que é maior Oxe, nada disso Ô, tia Tu não joga o teu prato, tia Tem um pessoal, tia Tem um pessoal Minha gente pensar Não pensou O da tia Toda a minha cabeça Ela vem como carnaval Toda paixão recomeça Ela é boi Ela vem como carnaval Ela vem como carnaval